Nós mantivemos aquelas expectativas que anunciamos já no final de dezembro, né? E que nós alcançaremos entre 1 milhão e 400 mil e 500 mil novos empregos. Eu creio que não. O setor industrial, a indústria de transformação, foi o setor que mais gerou emprego no mês de janeiro. Seguido da construção civil, que retomou o crescimento, é o maior programa, de todos esses, é o maior programa da construção civil. E a geração também do serviço, geração de cargos, empregos na área de serviço. Nos últimos seis meses, até janeiro, nós temos um crescimento sempre maior do mês correspondente do último ano de 2013. Todos os indicativos mostram que a economia, que o consumo tem aumentado, enfim, não há nenhum número que nos mostre que nós estamos numa posição indecrescente. Todas elas positivas. E em função disso, nós acreditamos que nós vamos manter esse ritmo, como vimos há 10 anos, crescendo. Muito embora muita gente desconfie, porque realmente é uma situação inusitada. Enquanto o mundo desemprega, são 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Enquanto o mundo tem altos índices de emprego, por exemplo, na juventude, o Brasil consegue passar ao largo disso e gera, fica sempre a dúvida de que até quando nós vamos conseguir manter esse ritmo de crescimento. Ministro, o que o senhor atribui no desempenho do nosso estado lá de Santa Catarina, mais uma vez, e esse recorde para o mês? Os investimentos que foram feitos, são grandes empresas que se instalam lá. Nós tivemos um crescimento no setor frigorífico, nós tivemos lá a implantação da BMW, nós tivemos outros grandes investimentos. Historicamente, Santa Catarina é um estado que tem uma indústria de alto valor agregado, de alta tecnologia, e isso mostra que é uma constante, mas que nunca tinha sido proporcionalmente tão grande quanto foi esse mês. Mais da metade dos empregos gerados no Brasil, 18 mil e poucos empregos foram gerados lá em Santa Catarina. Com relação ao Paraná também cresceu, foi o terceiro estado que teve o maior crescimento, foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as regiões metropolitanas, por exemplo, de Porto Alegre, de Florianópolis e de Curitiba, tem um pleno emprego. Não há hoje lá pessoas desempregadas desde que queiram exercer qualquer função. Contário a isso, no Rio de Janeiro ou na região Sudeste, houve uma queda e o Rio de Janeiro, o que é que o seu poder é esse caso? As regiões metropolitanas já tiveram uma queda e cresceu o número de emprego no interior, nas regiões fora das regiões metropolitanas. Essa também é uma tendência de alguns meses, desde há uns sete meses atrás, nós já tínhamos conversado aqui com vocês. A tendência era que as novas indústrias, as novas plantas industriais estavam sendo instaladas fora das regiões metropolitanas. Tanto que o maior número de empregos gerado em janeiro foi pela indústria de transformação, não nas regiões metropolitanas e também da construção civil fora das regiões metropolitanas. Esse é um fato novo e que é importante porque está se distribuindo pelo Brasil todo, gerando emprego e oportunidades no Brasil inteiro. Já se esperava esse baixo do governo do comércio? Já se esperava porque a tendência, houve uma contratação muito grande em dezembro, em função das festas de fim de ano. E, historicamente, em janeiro é que esses trabalhadores são dispensados e foi número menor do que em janeiro do ano passado. Em resumo, ministro, a que deve esse desempenho positivo de janeiro de 2020? É, o mercado brasileiro continua irrigado. Nosso consumo continua muito forte, cada vez mais ingressos de pessoas na classe média. E o mais importante de tudo isso foi o aumento real dos salários. Nos últimos 20 anos, os trabalhadores tiveram um aumento de 42% acima da inflação. Então, isso tudo criou condições, permitiu que os trabalhadores pudessem consumir mais, comprar mais. E, na medida que compram mais, irrigam a economia e aponta que é lá o consumo também, por sua vez, é um círculo virtuoso. Vende mais, tem que produzir mais, gera emprego, gera melhores salários. Então, essa situação que o Brasil viveu é uma situação excepcional e não tem nenhum indicativo que nos mostre. Se pegar os números, por exemplo, aqui do Ministério do Trabalho, não há um número que diga que nós estamos com tendências a piorar. Como é que foi o Brasil? Minas, a região metropolitana também teve um decréscimo. Mas o interior de Minas também, como de todo o resto do Brasil, fora das regiões metropolitanas, tiveram acréscimo na geração de novos postos. Obrigada. O DF, centro-oeste, para mim é local. O DF, o DF, eu não tenho os números aqui do DF isoladamente, mas a região oeste cresceu também. Ela gerou positivamente um número expressivo de novos postos de trabalho. O norte. O norte decresceu. O norte e o nordeste, nos últimos cinco meses, eles apresentaram um bom crescimento. Cresceram mais até do que a região sudeste. Mas agora, nesse mês de janeiro, tanto o norte como o nordeste, eles tiveram decréscimos na geração de novos postos. Ministro, mas o grande foco agora vai ser na melhoria, na capacitação dos trabalhadores, né? Esse é o grande desafio que nós temos pela frente agora. Já atingimos quase o pleno emprego, agora temos que melhorar a qualidade. Temos que oportunizar os trabalhadores brasileiros a acesso às novas tecnologias. Na medida que você faz isso, você vai dar a eles a oportunidade, primeiro, de assumir o conhecimento. Segundo, ao fazer isso, melhorar o nível salarial, a qualidade de vida. E, muito importante também, porque vão ser os grandes protagonistas que vão fazer um grande debate que o Brasil tem que fazer com o resto do mundo. Dominando as novas tecnologias e a inovação, nós vamos competir na produtividade, na qualidade, e nós seríamos, certamente, uma grande potência e resultado desse conhecimento que os trabalhadores vão adquirir no Brasil. Eu acho que foram positivos, porque foram positivos, mas é que foram maiores do que, por exemplo, janeiro. E todas as áreas, não tem ali um indicativo, né, esse setor foi ruim, neste foi péssimo. A média foi crescer, a média foi gerar mais empregos e vários recordes ali foram batidos. Esse dado mais importante é que eu já disse que é aquele de que nos últimos seis meses houve um crescimento constante e que significa consolidação nesse processo de geração de novos empregos.